Beleza samurai? Todo mundo aí pronto para virar um samurai? Maravilha! O que aconteceu recentemente com a Wasabi? A gente sabe do hack da DEDAL, já comentei algumas vezes aqui na live. Recentemente, a jornalista Laura Shin escreveu um artigo, na verdade ela lançou um livro, escreveu um artigo muito longo, dizendo que chegou ao hacker da DEDAL. E um dos passos, isso aqui eu comentei no dia, uma das coisas mais assustadoras foi uma linha, onde ela disse que a Chain Analysis desanonimizou a Wasabi que havia sido utilizada para mixar, para fazer o coin join das transações. Falei disso no dia. Porque, cara, é o que mais chamou a atenção. E aí, obviamente, o mercado ficou doidão. Falou, pô, que porra é essa? Aí começa, né, a galera da Wasabi já sabia dessa possível vulnerabilidade há anos. Há anos. O pessoal tinha falado desse problema da Wasabi, que poderia, que permitiria desmixar as transações em 2019. Sabe quem avisou? O pessoal da Samurai. Pois é. E aí, a Wasabi, a galera sentiu um gosto amargo aí, né, como o Tuco falou. Pois é. Bom, mas até o momento não tinha ficado claro qual foi o processo utilizado, né? Tinha a Chain Analysis que fala que usou os supercomputadores deles, aquela coisa de clusterização de endereços, como eu mostrei aqui, né? Ah, você conseguiu identificar que esse endereço é do Troco? Clusteriza junto com o endereço do cara, junto, e mapeia, você sabe que é a mesma pessoa, né? E por aí vai. Então, a comunidade inteira ficou chocada quando ela mandou. Eu, obviamente, não fui só eu, eu fui uma das pessoas que se sentiu chocado com isso. Já houve, no passado, um cara, uma doação que o pessoal da Wasabi fez pro Tor, aquele browser anônimo. E foi um cara, pegou a transação, pegou o endereço, né? Na verdade, os caras foram lá e fizeram um tweet. Aqui é a transação, fizemos uma doação pro Tor. Aí o cara veio e falou, é, vocês têm conta na Wirex. Aí o cara foi lá e, mano, mostrou. Isso faz tempo, acho que foi isso que é 2019, né? Foi 2019, julho de 2019. E mostrou como, o cara mostrou qual foi o processo, né? Deu pra identificar qual foi o processo. E a Samurai avisou, falou, olha, olha, tem uma coisinha acontecendo aí com a Wasabi, 2019, que pode vir a trazer problemas aí e tal, né? Beleza. Aí a Laura Shin fez o artigo. Agora, só que, só que, a, a, o REC da DEDAL foi em 2016, mas a movimentação de fundos aconteceu em 2019. E por acaso, era a época em que a, a Wasabi ainda tinha problema de privacidade. F, né? F. E dá pra saber? Vamos descobrir qual foi a wallet, qual foi o processo, e qual foi a exchange pra onde o cara sacou os fundos? Será que a gente consegue fazer aqui na live ao vivo? Arriscado, eu não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Vamos tentar, tava dando uns pau lá. Tá? Tá dando uns pau lá. Deixa eu ver, tem uma mensagem do Afonso Neto, eu não sei se entrou pro, pro Bote aí ou não. Cadê, ó? O Afonso perguntou. Se eu tenho uma carteira que eu nunca gastei, chave pública não exposta, ainda vale a pena usar CoinJoin? Ou só no caso de precisar gastar? Então, Afonso, o processo de CoinJoin demora tanto? Demora tanto? Mano, demora. Demora. Que, assim, se você falar, putz, eu quero fazer a transação agora. Vou mixar e mandar? Cara, pode ser que leve um dia pra mixar. Então, talvez, seja interessante você ter um fundo que você vai usar mais já pronto, já trabalhado. Né? Você já... A privacidade é um trabalho preventivo. Vamos dizer assim? É um trabalho preventivo. Tá? Porque se você pegar esse fundo, vai mandar pra Samurai, vai passar pelo CoinJoin, vai esperar tal, mano. Pode demorar, pode demorar muito pra acontecer. Pode demorar muito. E aí, eu não sei qual é a sua janela de tempo, né? Então, às vezes, você pode ter um pouquinho já pronto pra usar. Essa aí, sem sombra de dúvidas, em princípio, tá safe. Mas, cara, é você que sabe. Assim, eu prefiro prevenir. Eu prefiro prevenir e, de repente, ter o fundo já preparado pra usar na hora que eu precisar. Tá? Então, vamos lá. É, eu precisava muito que o negócio colaborasse e entrasse o site. Mas, eu acho que o site não vai entrar. Ele deu um problema hoje cedo. Tem que ser aqui pelo OXT, galera. Senão, não vou conseguir... Não vai rolar direito. Vamos tentar aqui. Vai, cruza os dedos, cruza os dedos. Tá indo, tá indo. Essa transação... Essa transação, vocês vão ver, que é uma transação de 50 bitcoins. Tá? Essa aqui, esta aqui, é a transação que foi identificada pela Chain Analysis. É uma transação que o cara fez, assim que tirou os fundos da DDAO. Ele converteu, ele converteu e teria passado pra 50 bitcoins e tudo começa com essa transação, tá? Essa transação que ele mandou pro Mixer. E a partir dessa transação que a Chain Analysis teria chegado ao destinatário, ao dono da Wallet, a Exchange. E a Exchange teria vazado quem é o dono da Wallet que fez a transação naquele momento. Vamos olhar. Esse OXT.me é um Block Explorer muito bacana, porque ele gera gráficos de conexões entre... De relacionamento entre transações, tá? Então, a gente é um site público, OXT.me, é um site público, que você consegue ver a transação e te traz um monte de informações aí sobre o relacionamento das transações que estão acontecendo. Então, a gente vai usar ele. Como que usa? Tá aqui. Tenho essa primeira transação, vou clicar aqui nesse botãozinho. Pô, por favor, carregue, né? Não quer carregar, vou fazer diferente. Eu preparei um outro browser aqui, pra se não funcionasse no Brave, funcionar no Firefox, tá? Funcionar no Firefox. Então, a mesma transação, tá? É aquela transação de 50 bitcoins, tá? Tava pronto aqui já. Então, eu já tinha deixado o meu aqui no esquema. Então, tá aqui 50 bitcoins. Vamos abrir aqui o gráfico. Abriu. Então, esse cara aqui, é o primeiro nó. É a primeira transação, tá? É aquela transação lá. A gente clicar no olhinho, aqui, no canto. A minha tela aqui, ó, tem um botão, uma marquinha, uma redezinha e um olhinho. Vou clicar no olho. Esse olhinho vai me trazer detalhes da transação. Detalhes dessa transação. Então, a transação AA, 8D, 7, 4, blá, blá, blá. Teve uma porrada de input. E foi anonimizado, mas já foi até clusterizado. Aqui, ó, quando tá anon, é porque... Eita, peraí, que eu vou ter que... Peraí, peraí, que é que sacaneou, né? Tirei o translation. Beleza, sumiu o translation. Estamos com um problema Houston aqui, né? Deixa eu tentar me resolver aqui com isso aqui pra ajudar vocês. Peraí, galera. Eu tô tentando... Deixa eu... Eu tô vendo aqui que vocês vão... Eu tô querendo mostrar. Tá. Vamos tentar fazer um negócio aqui. Eu vou tirar isso aqui daqui. Vou passar minha câmera aqui pro cantinho. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Ó, tamo junto. Tamo junto. Peraí que eu sou... Putz, cara. Aqui eu tenho problemas, né? Vocês sabem. Vou só virar aqui que eu quero olhar pro outro lado. Pronto. Quero olhar pro... Pro negócio. Beleza. Vamos lá. Tirei o tradutor. Tirei a câmera. Tirei a legenda. Tirei tudo. Tá? Então tá lá a bolinha. Tá a tela inteira. Tá a tela inteira. E tá aí. Então beleza. O que me interessa aqui, ó. Essa transação... É a transação que deu lá os 50 Bitcoin que a gente viu, né? Olha que legal esse Block Explorer. Se eu clicar aqui nesse botãozinho... Então ele vai vincular... Como é uma transação e a saída é os 50 Bitcoin... Pra essa wallet que a gente sabe que é a wallet do cara... Eu quero adicionar ela. Só essa aqui. Olha que legal que ele vai fazer. Beleza. Conectou. Então... Aqui eu tenho a transação. Eu tenho o endereço. A gente sabe que aquele 50 Bitcoin... Foi enviado... Pra wallet... Tá? Nessa transação X. Então eu vou pegar essa linha aqui... E vou marcar ela porque é uma linha de interesse. Eu vou marcar em laranjinha... As linhas que são de interesse. Tá? Então vamos lá. Aí o cara fez mais uma transação. Mandou lá pra um monte de endereço... Clusterizado e tal. Mas o que me importa... Por que eu tô querendo olhar o troco? Porque a gente não viu nas transações... Que quando a gente faz uma transação... Cujo... O destino... A origem... Tem muito Bitcoin... A gente não vai mandar o troco? O troco normalmente não é uma wallet do mesmo dono? Vamos... Vamos partir disso como premissa. Tá? Já falei isso antes... Só pra reforçar. As transações são feitas de entradas e saídas. As entradas tem que ser em número igual... Ou superior a saída. Igual um livro contábil. Se as entradas... A quantidade das entradas... For superior a quantidade de saídas... Você vai pegar aquele residual... E vai mandar como troco. Vai mandar pra quem? Pra aleatório? Não. O troco você manda pra você mesmo. Né? Você manda pra você mesmo. O troco necessário vai perder. Pô... Acabei de fazer a transação aqui de 50 Bitcoin, mano... Pro mixer. Os outros 43 Bitcoin do retorno aí... Eu quero... Quero de volta pra mim. Né? Vou mandar de volta pra mim. Então... Vamos lá. Fiz a próxima transação. O que me interessa aqui é o troco. O que me interessa aqui é o troco. Lembrando que... Você tem endereços... Determinísticos... E endereços... Que já foram... Clusterizados... Pela... Pelo... Pelo Block Explorer... Todos esses endereços... Anão e um número... É um conjunto de endereços... Que são pertencentes ao mesmo dono... Que já foram identificados... No Block Explorer... Que nem aquela do... Aglomerou... Aglomerou... O troco... Com o dono... Identificou... Ela foi lá e mapeou... Falou... Olha... Esse conjunto de wallets... É do mesmo cara... Tá? Então... Endereço determinístico... Único... Endereço... É... É um cluster... De endereços... Que pertencem ao mesmo cara... Já foi identificado... Já foi identificado... É o que a Chainalysis faz... Essa plataforma... OXT faz... De grátis... Então... Olha lá... Mais um troco... Grande... Né? Põe o troco aí também... Quero ver o troco... Tá adicionando... Ó... Tem mais um caminho aqui... Teve mais uma transação grande... Né? Vamos ver essa transação aqui... E já... É... Tá indo pro mixer... Né? A gente já sabe que tá indo pro mixer aqui... Aí... Vamos seguir lá... Ó... Transação... Aí gerou aquele monte de inputs... Que a gente viu que o mixer faz... Olha o input de 43 aqui... Ó... Passando... Cadê? Ó... Ó o input de 43 passando aqui... E mais um monte de input pequenininho... Que pode ser de várias pessoas... Né? A gente não sabe... É de uma porrada de gente... Mas esse 43... A gente sabe que é desse dono aqui... Estamos seguindo ele... E aí... Fez a transação... Que a gente sabe que a transação é dele... Pô... Vai sobrar um montão ainda... Né? Provavelmente... Sobrou? Putz... Sobrou, cara... Sobrou 37... 37... Provavelmente... Ele tá mandando de volta pra ele mesmo... É o dono... Né? Sobrou um montão... Vamos olhar esse 37... O caminho do troco... De novo... Beleza... Adicionou... Aqui tem mais um caminho... Ó... Vou marcar aqui... E vamos olhar esse novo aqui... Ó o 37 aqui... Usou como input... Mais um monte... Né? Tem uma de 10 aqui também... Né? Ó... Aí você vai olhar as saídas... Ainda tudo pequenininho... Tudo pequenininho... Será que sobra? Aparentemente sobrou um aqui de 31... Vamos olhar essa de 31... Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá... Tá, galera? Eu tô tentando aqui... Vamos ver... Tô seguindo... Vou marcar aqui também como wallet do cara... Ó... Eu tô marcando um caminho, né? Ó... Saiu da wallet... A transação do cara... 50 bitcoins lá em cima... E a gente tá seguindo... O caminho desses 50 bitcoins... Olhando pro troco... Porque a gente... Sabe que o troco volta pra ele, né? Volta pro dono... Então estamos seguindo... Estamos seguindo o dono... Estamos seguindo o dono pelo troco... Aí que tá entregando um caminho aí... Mas ainda assim tá no mixer... Né? Mais uma transação grande... Fez aí mais uma transação... É que o tamanho da linha... Indica a quantidade de bitcoin... Quanto mais grossa a linha... Mais bitcoin foi enviado... As linhas são transações pequenas... Significa que, olha... Desse wallet aqui... Saíram transaçõesinhas... Pra essa wallet... É de mixer... Tá? Houveram transações que saíram dessa aqui... Vieram pra essa... É que a grande... É... É... Que tem mais bitcoin... Quanto mais grossa a linha... Mais espessa a linha... Mais... Maior a quantidade de bitcoins... Naquela transação... É só isso... Tá? Mas a gente já vê aqui... Que elas estão relacionadas... Não estão? Ó... A gente tá vendo o caminho... Da primeira wallet... Já teve transação pra essa aqui... Não é à toa... Não é à toa... Provavelmente... O mixer tá reutilizando... Endereços... E nessa de reutilizar endereços... Pode ser que dê ruim... Não tá... Não tá... Ó... Daqui já veio pra cá... A gente já tá no... Um... Dois... Três... Quatro... Né? Fazendo um caminho só do troco... E a gente já viu que daqui... Veio pra cá... Entre essa e essa... Teve um monte... Vamos olhar de novo... Aqui... Tem mais troco? E meu amigo... Tem... E o troco... Tá... Clusterizado... O que isso significa? Significa... Olha só... Que esse endereço... Esse endereço... Do troco... Pode ser que ele tenha recebido... Outros valores... Em outras transações... Que o sistema tem identificado... Como sendo o mesmo dono... Olha... Olha como a coisa começa a ficar feia... Quando a gente olha... Vamos voltar... Deixa eu adicionar ela primeiro aqui... Vamos lá... A gente vai... A gente vai voltar... A gente vai fazer os... Caminhos de volta... Adicionou aqui... Deixa eu marcar esse caminho aqui... Beleza... Então a gente tá esse caminho... Seguindo o troco... Certo? Seguindo o troco... Lembra que eu falei... Lembra que eu falei... Que a gente tem... Endereços... Determinísticos... Endereço de uma pessoa... Um endereço de destino... E não tem... Vínculo... Né... Quando... O sistema... Quando o sistema... Percebeu... Que um endereço... Foi ou reutilizado... Ou recebeu mais de um fundo... Ou foi utilizado em conjunto com outro... Ele clusteriza... Significa que ele identificou... Que aquele endereço... Diversos endereços... Pertencem ao mesmo dono... Tá? Então é isso... A clusterização... Significa que diversos endereços... Na rede... Foram identificados como sendo... Do mesmo dono... Então quando a gente veio... Para esse primeiro endereço... Ó... O endereço era Bitcoin... Determinístico... Não é um cluster... Aí a gente veio para o segundo... A gente foi lá olhar o troco... Determinístico... Não é um cluster... Ele é determinístico... Esse aqui... Terceiro... O endereço é determinístico... Não era um cluster... Não era anon... Alguma coisa... Porque esse anon... Significa que tem vários endereços... Que são desse mesmo caro... 24, 11, 58, 7, 2, 18... Tem vários endereços... Na rede... Que já foram identificados... Como sendo desse cara... Não sabemos a identidade desse cara... Mas sabemos que esses endereços todos... São da mesma pessoa... Lembra que a gente viu lá na tela anterior? Deixa eu voltar aqui... Deixa eu voltar aqui... No endereço de troco... Cadê? O endereço da... Da... Aqui, ó... Da Alice... Né? Ó... Se a gente vincula... Que esse endereço aqui... É o endereço de troco... E a gente viu como identificar o endereço de troco... Né? A gente clusteriza e fala... Esse endereço é da Alice... Esse endereço de troco... Também é da Alice... Então a gente identifica... Agrupa... E fala aqui... Que esse endereço é da Alice... Aqui a gente tá fazendo no olhômetro... Lá no sistema... O sistema fez sozinho... Então aqui... Esse endereço que ele mostra como anon e um número... É porque como ele tá lendo todos os blocos o tempo todo pra montar o bloco Explorer... Ele já identificou um troco... Com o endereço de envio... Ele já agrupou... E facilita a vida de quem tá fazendo a análise... E aqui... Quando a gente olha pro troco... Cara... O sistema... O sistema... Sozinho... Agrupou o troco... Porque provavelmente... Esse endereço do troco... Não recebeu só uma transação... Recebeu mais de uma... Será que a gente pode olhar... Se eu tô viajando... Se recebeu mais de uma... Pra poder ter clusterizado... Vamos olhar... Vamos olhar... Tá? Vamos olhar... Então eu vou clicar no endereço... Puta... Eu tenho que clicar duas vezes... É bug do sistema aqui... Vou clicar no endereço... BC1QXP... Tá? Vamos abrir aqui... BC1... QXP... Ah não... Desculpa... Não era esse endereço que eu queria... É o endereço de destino lá... Mas tudo bem... Não tem problema... Teve atividade... Já recebeu... Beleza... Que é esse endereço que ele agrupou... Que ele chama de... Anon... 1... É... 24... 1, 2, 3... 8, 1, 6, 7, 3... Tá? Vamos olhar pra esse cara aqui... Com muito carinho agora... Do destino... Vamos pegar aqui... Ó... 20... Opa... Estou no endereço errado... Cadê o... É esse aqui... Peraí que eu acho que eu errei... É o 24... É o 24... 1... Aqui... Eu errei... Eu errei... Eu errei... Não o endereço que eu quero... Eu quero aqui ó... O grupo... Abriu o grupo... Abriu o grupo... Beleza... Abriu o grupo... Olha só... Eu abri o grupo... No que eu... Olhei pra esse grupo... Eu vejo aqui que ele teve... Recebeu... Alguns UTXOs... 24... 1, 2, 3... Teve um volume ali... De transação... Uma pequenininha... Outra maior... Tal... Beleza... Mas esse cara... É o cara do agrupamento... É o cara do agrupamento... A gente já sabe que ele tá agrupado... Então se ele agrupou... Existe a chance dele aparecer de novo... Então quando a gente abre... Aí eu fui lá... Abri... Né... Adicionei... Apareceu aqui... Olha só... O endereço que a gente tá vendo aqui... É qual? É o... É BC1... QXP... Tá? BC1... QXP... Que é esse cara aqui... BC1... QXP... Eu não tô vendo as transações... Porque eu provavelmente tenho que... Nossa... Eu tenho que logar... Pera aí galera... Deixa eu logar na paradinha aqui... Pra trazer a informação que eu quero... Eu vou ter que logar... Vem com a mão... Vou ter que logar... Vou ter que logar... Beleza... Agora que eu loguei... Ele deixou ver as transações... Tá? Então só voltando... Peguei aqui o endereço... BC1... QXP... Que ele clusterizou... Significa que tem mais de uma transação nesse endereço... Mais de um endereço... Mais de um endereço vinculado... Aí eu abri ele aqui... BC1... QXP... Tive que logar... Pra ele poder mostrar as transações... F... Né? Mas tudo bem... Sou eu mesmo... Beleza... Transações... Olha só... Aqui... Aqui que o bicho pega... Lembra... Se a gente olhar... As outras... Era o endereço determinístico... Era só um endereço... Ele não recebeu... A gente pode pegar qualquer um aqui... Vamos pegar dessa... Vamos abrir esse endereço... Ver quantas transações tem aqui... Ó... Ele volta pra cima... Tem uma falinha aqui... Né? Vou abrir... Ó... Não teve mais nenhuma transação nessa aqui... Por exemplo... Né? Essa aqui não teve... Agora... Essa aqui tem... Só que ela tem uma transação... E olha só que estranho... Tem uma transação aqui... Que ela recebeu... 0.40156916... A gente sabe que esse aqui é o troco... Que é do fulaninho... Que é supostamente o hacker... E recebeu um valor de 0.40156916... E ela tá clusterizada com esse nome... Eu não vou perder tempo aqui... Ó... Esse nome... É esse aqui... É 24... 1, 2, 3... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui... 24... 1, 2, 3... Deixa eu voltar aqui... 24... 1, 2, 3... Né? Vou dar um Ctrl F... Deixa eu ver... Olha só... O tamanho da caca agora... Aqui... A gente viu que o endereço foi clusterizado... Foi identificado que houve mais de uma transação... Para o mesmo endereço... A gente olha... A hora que a gente olha para o endereço... A gente vê que realmente... O endereço do troco... Não tá único... O endereço do troco foi re... Usado... Foi reusado... E recebeu mais um valor aqui... 0.40156... Tá? Guardem isso... Então... Quando a gente volta... No gráfico... E a gente faz uma busca... Aqui... Olha só o que a gente encontra... 1... De 2 matches... Na próxima transação... 1 de 2 matches... A primeira... Opa... É alça aí filho... Aqui ó... A primeira... É a de 25... É o troco... Sendo usado... Mais... Mais... Passou? Ah... Vamos para a segunda né... A segunda... Tá no Output... Tá na saída... E por acaso... O valor é... 0.40156... 916... O que que a gente acabou de identificar? Tá clusterizado aqui... Vamos já adicionar... Esse caminho que agora ele é muito importante... Vamos adicionar ela... Que aqui vazou... O que que vazou? 0.40156... 916... É o mesmo... Valor da transação... Que o mixer... Tá executando... O que que a gente pode assumir aqui? Que foi feito... Foi misturado no troco... Uma transação do mixer... Lembra que... Quantas vezes eu bati na tecla... Agora há pouco... Nas melhores práticas... Para tomar cuidado... Nunca... Em hipótese alguma... Misture uma transação mixada... Com uma transação não mixada... Acabei de falar... Na parte anterior... E o software aqui... O software... Aparentemente... Misturou... E essa wallet... Esse cara... Aqui... Tinha o troco... Dele... E a gente já sabe... Que é o wallet dele... E aí... Porque... O que acontece... A gente tá aqui... Trackeando... Os trocos... Então a gente sabe... Que essa wallet de troco... É do hacker... Esse cara é o hacker... Esse cara é o hacker... A gente sabe... Que essa wallet de troco... É do hacker... Porque o troco... Sempre volta o troco... Para o dono... Essa wallet de troco... É do hacker... Essa wallet de troco... É do hacker... E tá indo no mixer... E tá indo... E a gente tá vendo... Que essa wallet do troco... Até agora... É do hacker... Só que quando a gente chegou... Nessa... Posição... Nessa quarta... Passagem pelo mixer... A gente viu... Que ele clusterizou... E que esse... Se ele clusterizou... Significa que o endereço recebeu... Mais de um... Uma transação... Ele juntou... Ele agrupou... Identificou dois endereços... Que eram do mesmo dono... Então ele já sabe... Que além de... Esse... Esse... Esse endereço ser do mesmo dono... Ele encontrou algum outro... Algum outro... E a gente não sabia... O que que era... A gente não sabia... O que que era... Quando a gente foi olhar... Esse endereço... PC1QXP... PC1QXP... A gente viu... Que tinha duas transações... Mesmo lá... Recebeu... O 25 de troco... Né... E recebeu... Mais um fundo... Só que a gente não sabia... Que fundo era esse... Sabia... Aí a gente foi... Um... Um ponto... Além... A gente foi lá... Para o próximo... Endereço do troco... Que a gente adicionou... E de repente... Aqui... Saiu... Uma transação... Para aquele ID... Para aquele ID... 24... 1... 2... 3... Que tá... Tanto aqui na entrada... Que é o 25... Que é o 25 Bitcoins... Que é do cara... A gente já sabe... Que é o Donald Hacker... Mas também saiu... Uma segunda transação... Para esse cluster... Que tá no Output... Ó... Saiu... Cadê ela? Aqui ó... Saiu de 0.40156916... Então... A gente já sabe... Que o Mixer... Tá utilizando bloquinhos... De 0.40156916... E... Por uma coincidência... Do destino... É o mesmo tipo de valor... Que o cara recebeu... Então o que aconteceu aqui? A gente já sabe... Que o Mixer... Pegou o endereço... De troco do cara... Que a gente já sabia... Quem era... E reutilizou... O endereço do cara... Entregou... E esse cara... Tá mesmo usando o Mixer... E que são da mesma pessoa... Se a gente olhar... Essa transação aqui... Agora... A gente vai ver... Que ele é de um endereço... É... Não, pera aí... Peguei o QXP... É o de saída... O Mixer... Pegou esse endereço... E mandou pra outro lugar... Ah... Ele não tá mostrando... Só tá mostrando a origem... Eu tô com ele... Eu... Putz... Eu vou ter que pôr a... Vou fechar isso aqui... Eu vou abrir o endereço... Numa outra janela... Logada depois... Pra conseguir pegar... Tá? Mas tem uma outra transação aqui... Com outro endereço... De destino... Aqui ele não tá... Putz... Eu vou ter que logar, cara... Pera aí... Eu vou logar de novo... Vou logar... Vou logar... Vou logar... Aguenta aí... Vou logar... Pra poder mostrar... Ai... Saco de plataforma... Viu... Tem que logar... Pra mostrar... Tem que logar... Não tem como... opioids... Uma... Ela vai ver... É de 25... Essa transação... Deixa eu voltar lá no gráfico agora Cadê meu gráfico? Tá aqui Loguei, loguei Beleza Então vamos lá A gente identificou Essa aqui é a identidade A gente sabe que tem mais endereços A gente já sabe duas coisas O troco é do hacker O hacker tá no mixer O endereço do mixer Reutilizou o endereço do troco do cara E saiu Para um endereço clusterizado Mais uma transação Para um endereço diferente Que é esse PC1 Q C22 Vamos lá de novo Deixa eu abrir ele aqui agora Abriu Ai mano Eu vou ter que logar de novo Cara Saco Peraí que eu vou ter que logar de novo Aguenta a mão aí Ah, saco Chatinho, né? Chatinho Chatinho Paciência É duro fazer no ao vivo, né? Beleza Beleza Tá aqui Estamos aqui já de novo Panando Vamos voltar lá pra Então aqui Próximo ponto Olha que desgraça Olha que desgraça Olha o que acontece aqui Quando eu olho pra cá Quando eu olho pra cá Eu vejo Eu vejo Aquele endereço de saída QQ2 TP2 Que acabei de mostrar Acabei de mostrar Que saiu Então o que o mixer O que o mixer fez Olha só o que o mixer fez O mixer pegou O valor que estava sendo mixado Ao invés de criar uma nova wallet Pra mandar o valor Ele reaproveitou a wallet do troco Mandou junto E aí fez mais uma transação da wallet do troco Mandando o valor pra dentro do mixer Ou seja Ele juntou Lembra que eu falei do problema De juntar valor mixado Com valor desmixado O TXO mixado Com o TXO desmixado O problema todo É que quando a gente olha aqui O TXO desmixado É troco Troco desmixado Troco desmixado Troco desmixado Passou um troco Clusterizado E tinha por acaso Um valor De mixer E o valor do troco Como estava identificado E a gente identificou Quem era esse cara Vamos dar uma olhada Dentro dele agora E olha o que eu vejo aqui dentro Eu vejo O QQC2CP O QQC2CP É esse cara aqui QQC2CP É o endereço Do mixer Certo? Com aquele outro valor Do mixer Que estava aqui Que é do endereço QQ É QXP8K Olha quando eu olho aqui O QXP8K Então tem o valor Do QXP8K E do QQCQ Entregou Cara Olha Todas as wallets Que foram clusterizadas Do mesmo endereço Por conta Por conta Ele ter misturado Valor mixado Com o valor do troco A gente já sabe Que essas transações Todas em conjunto São do hacker Se a gente olhar Para o gráfico Como um todo Olha só Saiu transação Para essa wallet Desde lá Do segundo hope Do mixer Mandou para cá Só que o problema Todo É que a transação O mixer Se embananou Reutilizou O endereço De troco Mandou O endereço Mixado Para ele E aí a gente Conseguiu olhar Para esse endereço E saber E juntar Aqui E falar Cara Esse endereço É do hacker Essa transação Aqui É do hacker Dentro de todas As transações Que acontecem Dentro do mixer A gente consegue Olhar Por causa Do vacilo E falar Que essa transação Do mixer 100% De certeza É do hacker Essa transação Aqui Ou outras Essa transação Eu não sei Se é do hacker Pode ser De qualquer um Do coin join Essa transação Aqui Pode ser De qualquer um Do coin join Pode ser De qualquer pessoa No planeta O coin join Não pega Wallets De diversas Pessoas Diferentes Para fazer Uma transação Só E esconder O destino E a origem O destino Fica claro Mas esconde O destino Também E a origem Então Se eu olho Para esse endereço É do hacker Não tenho Como falar Se é do hacker Não dá Para saber É um endereço Aleatório Esse endereço É aleatório Não tenho Como saber Se é do hacker Mas Pelo fato Do sistema Ter mandado Um endereço Mixado Junto com Esse endereço De troco A gente conseguiu Identificar O endereço Clusterizado Aqui Na próxima Transação Do troco Ó 2501 É o troco Tem uma Transação De saída Que foi Clusterizada Sendo do Mesmo Cara Tá aqui E saiu lá Para o QQ2 CP Adicionei Ela E falei Eu tenho Certeza Eu tenho Certeza Que esta Transação É do Hacker Beleza Já sei Que é do Hacker Vou começar Como um Novo Ponto De partida Achei O endereço Do meu Hacker Dentro Do Mixer Por causa Do vacilo De juntar Uma transação Mixada Com uma transação Não mixada De troco Vamos pegar Esse Output Vamos adicionar O Output Então saiu Tudo isso aqui Saiu 1.40 Bitcoins Para algum lugar Saiu Beleza A gente sabe Que essa transação Aqui é do Hacker Por que? Essa transação Toda Era do Hacker As wallets Estão Clusterizadas A gente tem Certeza Que é do Hacker Vamos olhar O próximo Ponto Só tem Um Próximo Ponto E não tem Nada Vinculando O que a gente Olha aqui Pode dizer A gente pode Inferir Que esse Talvez Seja o Destino Da transação Final Final do Hacker Depois De passar Pelo Mixer Porque não Tem mais Nenhuma Transação Não tem mais Uma ligação Saindo Igual a gente Viu Outra De Usa o Wallet Vai Volta E mistura E vai Para um Lado E vai Para o Outro Não tem Vamos entrar No último Ponto Aqui Achamos O Destino Se a gente Olhar aqui Esse foi o Caminho Do Hacker A partir do Momento Que ele Pegou 50 Bitcoins Depositou No Mixer Misturou Usando CoinJoin Da Wasabi Só que Quando Chegou Aqui Uma Falha Uma Falha De Software Da Wasabi Reutilizou O endereço De troco Reutilizou O endereço De troco E mandou Para como se fosse Do mixer O endereço Do troco Você vai Separando É endereço Não mixado Deixa fora Não mistura Mas pegou E mandou Para ele O endereço Do mixer Aí o mixer Pegou Aquele endereço Porque tinha Saldo do mixer Lá dentro Continuou Usando A gente Já sabia De quem Era É A gente Olha Só para Aquele Caminho Daquele Recurso Que foi Misturado Que entregou Qualquer O caminho Achamos Esse Ponto Tem Mais Tem A gente Pode adicionar As outras Aqui Nem Precisava Das Outras A gente Pode Adicionar E ver Que Todas As Outras Wallets Receberam Fundos Do mixer É Uma Wallet De Consolidação Do mixer Vou pôr Elas Todas Aqui Olha Só Elas Tem a Mesma Característica Adicionando Vou pôr Mais Uma A Última Colocou Beleza Vou Marcar Elas Todas Aqui Só Para Ficar Claro Para A Gente O Caminho Pegar Essa Para Ficar Mais Claro Só Né Essa Opa Que é De nosso Interesse E essa Que é De nosso Interesse Vamos ver O que Aconteceu O Recurso Entrou No mixer O mixer Trabalhou 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 Chegou Aqui O mixer Errou E misturou Saldo do mixer Com saldo Não mixado Aí A gente Pegou Esse valor E vamos Vamos Seguir A partir Do erro Agora Né Já que Entregou E ele Clusterizou Agrupou Esse O Txos Esses endereços Dizendo Esses endereços São do mesmo Dono Aí a gente Caiu Aqui Esse lugar Recebeu Tá tudo Dentro do Mesmo Mixer Essa foi A wallet De Consolidação É a wallet De Consolidação Então todo O trabalho Do mixer Se consolidou Em um endereço Que sacou Do destino Que era Uma wallet Da Apoloniex Aí foi só O pessoal Ou da TNL Ou da Ou a própria Jornalista Laura Shin Depois que Identificaram Que era Apoloniex Foram lá Bater um papo Com a Apoloniex E falar Então Sabe Essa transação Aqui EC 9857 E tal Ela bateu Aí Cara É de um Hacker Não tem como Você liberar O nome O que Que foi Fez Apoloniex Foi lá E entregou O cara Mano Apoloniex Foi lá E entregou O cara É Tenso Por isso Não 50 BTC Ele 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 Colocou No mixer Mas o destino Ele botou 50 Era um O TXO De 50 Mas ele mandou Só 1.4 Tanto é Que o 50 Foi virando Troco 50 Virou troco Veio pra próxima Transação Virou menos E foi pra outra E é menos 37 37 vira 31 31 31 vira 25 Tá Porque quando ele fez O destino Era Poloniex No valor De 1.4 Esse era o destino Poloniex Poloniex Com valor De 1.4 O resto É tudo Troco Voltou Tudo Pra ele Voltou Tudo Pra ele Cineiro Não é culpa Do cara A culpa Não é do Hacker A culpa É da Wallet É da Wasabi Foi uma falha De segurança Da Wasabi Que consolidou Um valor Mixado No 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 troco Não mixado Esse foi o erro Lembra que eu bati na primeira parte da live Falei Nunca Em hipótese alguma Consolidem o troco Junto com a sua wallet De valores mixados Nunca Por isso Você Ela Ela foi utilizada como rastreador A partir do momento Em que você pôde identificar Depois de tantos Ropes Tantos pulos Dentro do mixer Que Você ainda tava no caminho certo Né Você tava no caminho certo Que você identificou Você só viu a saída Daqueles valores Onde eles se consolidaram Então o certo É os trocos Uma carteira pra cada É Uma carteira pra cada E E aqui é uma carteira pra cada Tá Se você olhar Ó Essa carteira BCQXP8K Na outra De troco O outro troco foi BC1QK4R A outra BC1QMZ222 O troco Sempre numa wallet Independente E nunca Em hipótese Alguma Mistura um valor Não mixado Com o valor mixado Seja ele troco Ou não O não mixado Significa que esse valor Está rastreado É isso Tomes Pelo fato de não ser mixado A gente foi seguindo O rastro Dos trocos A gente foi seguindo O rastro do troco A partir do momento Que a gente Viu Que o mixer Colocou um valor Mixado Junto com o troco Que a gente já sabia Que era do cara A gente passou A seguir O valor mixado E seguindo O valor mixado Então a gente Veio A partir daqui A gente Foi atrás Do valor mixado Que a gente Já tinha a identidade Dele aqui Tinha vazado Porque o sistema Já tinha agrupado É no 2 Aqui ó Que foi esse Q2 CP2 Que a gente Abriu aqui E na hora Que a gente Olha A gente vê Diversos valores Transações Aqui nesse Endereço Quando a gente Olha o destino A gente Vê que ela Se juntou Da QXP Que a gente Já sabe Que é do hacker Esse QXP É o valor Do 25 É o troco A gente já Sabe Que é do hacker O QQ2P Continua sendo Do hacker Todas essas Wallets São do hacker Todas 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 São do hacker Aí a gente Falou Bom Beleza Me parece Que consolidou Tudo aqui Tá saindo Pra um lugar Só Aqui é a Consolidação Antes de sair Pra onde o cara Mandou Aí a gente Foi lá E adicionou Esse endereço Na hora que a gente Adicionou Esse endereço De destino A gente Descobre Que o destino Final Era Poloniex A Exchange Aqui já é dentro Da Poloniex Agora tudo Que tem Aqui dentro É tudo Poloniex E saiu Do mixer Então a gente Entrou no mixer E a gente Saiu do mixer Uma vez Aí o Chovell Mandou Pera aí Deixa eu ver o Thomas Como vou utilizar Esse valor mixado Pra não ser rastreado Apenas no P2P Não Você pode utilizar Você pode mandar Ele pra Exchange Você pode mandar No P2P Você pode abrir Canal na Lightning Você pode Pô Você pode usar O valor Pode usar A questão toda É que o valor mixado Sozinho Se usar só Os valores mixados O A origem Deles Tá ofuscada O problema Todo É que Nesse ponto Aqui A gente tinha Uma origem Que era o QXP Que a gente Sabia Que era o Wallet de troco Do cara Que a gente Veio rastreando Aí que foi O erro O troco Não mixado Pra mesma Carteira Quer dizer Na verdade Mandou o valor mixado Pra mesma Carteira do troco Não mixado E aí Desfez Toda magia De ofuscar As transações Foi desfeita A gente já sabia Que aquele Que aquele endereço Era do cara E o endereço Foi usado no mixer A gente só seguiu O destino Do recurso Daquele endereço Que a gente A gente já sabia Que aquele endereço Era do cara Não era de outra pessoa Não era de outra pessoa A gente foi lá No destino E do destino A gente viu Que ela foi Pra Poloniex O Chovell mandou Ed Então sabemos Que o misturar Os trocos mixados Com o não mixado Gera o rastreio Exatamente Estraga toda a operação Uma vez Que foi feita a cagada Como faz pra consertar E desfazer Então Chovell O problema Aqui é que o cara Não sabia Porque isso foi Uma falha Da Wasabi Da versão antiga Diz a Wasabi Que já corrigiu Isso foi corrigido É uma falha antiga Como a transação É de 2019 E a transação É da época Que a Wasabi Tinha o defeito Muito provavelmente Todas as transações Feitas com o Wasabi Daquela era Todas podem ser Desmixadas Todas Exatamente Essa que é a questão Então Vamos voltar Beleza Recorte aqui Vocês já entenderam Como que essa tralha Funciona Não é fácil Eu tô ligado Que não é fácil Mesmo pra mim O tema é extremamente Pesado Mas vamos voltar Aqui Vamos voltar O que a gente falou De coisas Para você não fazer Quando você Utiliza mixer A primeira O troco É tóxico O troco Dentro do ambiente De mixer O troco É tóxico Nunca misture O troco Com transações Mixadas O que você faz Com o troco Deixa lá parado Espera juntar Mais Satoshi Diz e você mixa Aquele troco Com outras coisas Tá Ou Tira aquele troco E doa Manda Dá pra alguém De presente Pra você saber Que aquele TXO Não pode ser Misturado Com o TXO De transações De transações Mixadas Nunca Tá Aqui a prova Nunca Né Segunda coisa Consolidação Nunca Consolide Todas as Coins No endereço Só Seu Porque se você Errar e mandar Pra sua Hardware Wallet Consolidado A sua Hardware Wallet Vai pegar Aquele saldo Mixado E vai misturar Com saldo Não mixado E o seu trabalho De mixagem Foi pro limbo Reuso De endereços Nunca Em hipótese Alguma No Bitcoin Reutilize Endereços A gente viu Acontecer No caso Da Wasab Dois problemas O primeiro Mistura De troco Com saldo Mixado Primeiro Ele brinca Que é Doxic Doxic Change Ele é Tóxico E permite O doxing Tá Ele contamina A sua Transação Mixada E permite O rastreio Então O troco Ele é Tóxico Cuidado Doar Se você doar Para uma carteira Nova Pode ser Black Nipple Se você pegar O troco E doar Para uma carteira Que não tem Nenhum saldo Mixado Beleza Porque aí Ela vai se misturar Lá e fica Beleza Então doa Para uma instituição De caridade Seja paciente Deixa lá Para conseguir Mixar Esse troco Com outras Transações E sumir Com o rastreio Dela Ou Se você For tirar O troco Da samurai Do mixer Se você For tirar Tira Para uma wallet Que não seja Mixada Que não Que não tenha Você não tenha Cuidado da privacidade Dessa wallet Porque aí Ele vai se misturar Com transações Abertas E aí Rastreado Por rastreado Deixa rastrear Tudo Tá Black Nipples Aí beleza Tá E se você Puder Não mover As coins Do mixer Para outras Wallets Só usa Para o destinatário Final Só usa Para o destino Final Tá É Tirei isso Da minha cabeça De maneira Alguma Galera De maneira Alguma Eu aprendi Esse processo Através Deste Vídeo Da Wasabi Desculpa Da Samurai Onde eles Demonstram Esse processo O cara O cara Explica em inglês Ele não é tão detalhado Na explicação Então eu acho Que a explicação dele Pode ser um pouco Mais complexa Porque ele é muito Mais técnico Do que eu Ele pega Muito no ponto Técnico Então Tá aqui A referência E onde Eu entendi Como que foi Feito o processo Tá E disso tudo Eu compilei Pra poder montar Essa live Explicando Primeiro A necessidade Da privacidade Resgatando O que a gente Viu na live De hoje A gente Falou sobre A necessidade Da privacidade No nosso dia a dia A gente Viu Algumas moedas Que tem um nível De privacidade Altíssimo Como o Monero De cash Tem mais um monte Rejeitado Bem vindo Teorice Bem vindo Obrigado pelo follow Marco Zambiel Obrigado pelo follow Também Tamo junto Valeu aí A gente viu Quais moedas Que tem uma boa Um bom trabalho De privacidade Já na ativo Aí a gente viu Que o bitcoin Não tem Dá pra ter Dá pra ter Dá pra ter Né Então Como que a gente Faz pra tornar O bitcoin Trazer a privacidade Do bitcoin Tem meios Mas A gente tem Que ter certos Cuidados Porque se certos Cuidados Não forem Tomados Tá aí o link Tá aí o link Quem pediu o link Tá link na tela É Se a gente não tomar Certos cuidados A gente Vai Ter As nossas Transações Todas desfeitas O trabalho De mixagem Vai todinho Pro espaço Vai tudo Pro limbo Tá Então Então É isso Rejeitado Oi Ed Queria dar um feedback Referente ao aconselhamento Que você me deu Oi Rejeitado Pode mandar aí Ou escreve Ou manda lá no discord Tá Ah Giovanni Tá aí Tá aí a referência Pra você Pode salvar Aí quem quiser salvar Já sabe Tira a print screen Da tela Abre no google photos O google photos Tem a ferramentinha Lá escrito lens E o lens Leu o link E você consegue A qualquer momento Recuperar os links Aí da Da live Tá Eu sempre Que isso cara Que isso Rejeitado Tá banido Cara Desculpa aí Desculpa aí Pela Piadinha né Mas tá banido Tá banido Falei tá banido O Fabílio já mandou ver Obrigado Fab Valeu Ah tem Tem né Piadista Piadista Olha as ideias do cara Faz parte né Acontece Acontece Já foi Já Beleza Estão aí os links Tá tudo aí Pra vocês Tem bastante conteúdo aí Pra vocês saberem como Como aumentar a privacidade É possível Cara É absolutamente possível A Samurai Ela não tem Nenhum Desses problemas Ela não tem Nenhum Desses problemas Que a Wasabi Teve A Wasabi Diz que já Corrigiu Diz que já Corrigiu Mas Assim Do ponto de vista De segurança Da informação A gente Recomenda Aqueles que não Tiveram problema No passado né Assim como eu Recomendo a OnePassword Em vez do LastPass LastPass teve Tanto problema A OnePassword Não teve nenhum Então vamos Recomendar A OnePassword Samurai A mesma coisa Tá A Wasabi Teve problema Durante muitos anos Foi avisado Aí demorou Para resolver E tal E por conta disso Todas as transações Prévias ao ano passado Praticamente A gente falou Aqui quando a Wasabi Teve atualização Foi essa atualização No ano passado Da Wasabi Que corrigiu Esse problema Tá Então assim Se forem utilizar Quiserem aumentar A privacidade Do seu Bitcoin Quiser Aumentar a privacidade A palavra é essa Aumentar a privacidade De uma maneira segura Onde você mesmo Faz a custódia Do seu Bitcoin Mesmo durante O momento De mixagem Do CoinJoin Com outros usuários Da rede O CoinJoin É a melhor maneira A Samurai Faz isso De uma maneira Exemplar Além de ter Diversas outras features Ter outras funcionalidades A gente viu Que ela tem Tor Ela pode fazer Um CoinJoin Depois ainda Na hora de mandar O saldo final Fazer o CoinJoin Depois Botar uns Hopes No meio Pra É Colocar Umas camadas Intermediárias De transação Ela pode Fazer uma transação Final Que é um CoinJoin Só que Parecendo uma Transação normal Sem que pareça Um CoinJoin Ela tem Cara Uma porrada De funcionalidade Tem a versão Pra mobile Tem o aplicativo Desktop Top Pra você Pra você Poder fazer O trabalho De mixagem Que demora Cara Demora Demora Pra fazer E ainda Dentro do Framework Da Samurai Ela tem um Módulo Que você vai Instalar Que você pode Instalar Junto ao Seu No Bitcoin Onde Todas as transações Que você receber Do Bitcoin Ele já faz A mixagem Automática Não precisa Ficar se Preocupando Você deixa Lá Suas transações Vão fazer Parte de Uma espécie De Bit Torrent Que vai Ajudar A rede Com vários UTXOs Que podem Ser utilizados Para as transações De outras Pessoas Enquanto Isso Ele vai Lá Fazendo Mixando 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 Remixando Utilizando Mais A melhor Coisa Para a privacidade É rodar um nó Sempre é Bira Assim No futuro Eu espero Que todos Nós Todos Vocês Possamos Ter Os nossos Respectivos Nós Rodando As principais Ferramentas Uma ferramenta De privacidade Como O Dojo Da Samurai É o Dojo O Dojo Da Samurai Uma Lightning Network O Seu próprio No Bitcoin Para você ter A sua versão De verdade Ainda é difícil Eu sei que é difícil Mas a gente ainda Vai chegar lá A gente vai vendo As aplicações A Samurai É uma baita De uma aplicação É uma baita E até o momento Dá para dizer Que vai ter Nunca vai ter Vulnerabilidade Na Samurai Dá para dizer Pode ser que amanhã Pode ser que eu esteja Fazendo essa live E alguém esteja descobrindo Uma vulnerabilidade Da Samurai Agora Mas Publicado Não temos E o que a gente tem Do estado da arte De segurança E privacidade Numa wallet Bitcoin É a Samurai É a Samurai Tchau 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 Tchau